Olá amiguinhos, segunda parte do vídeo onde eu mostro pra vocês dicas aí pra não manchar a raiz. Então tem o vídeo da dica número 1, se você não viu, tá no card acima, vocês poderem tá vendo. E antes, né, já se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like, que é importante pra gente, que assim o YouTube leva mais vídeos pra vocês. Então bora lá pras próximas dicas. Já a segunda dica vai pra aqueles cabelos que são difíceis de clarear e acaba ficando mais tempo no papel. Então pra esse caso você vai fazer mechinhas bem fininhas, tem pessoas que chamam de baby lights, enfim, são mechinhas, o micro mecha, são mechinhas bem fininhas. Por quê? Com mechinhas fininhas você vai aplicar pouco produto e ele vai chegar no fundo de clareamento que você deseja, muitas vezes 9 ou 10. Então você vai aplicar ele no papel, mechinhas fininhas, e você vai fazer uma aplicação também com pouco produto, tá pessoal? Olha como é que eu aplico, eu venho molhando a ponta do pincel, desta maneira. Eu não venho pegando como se fosse uma pá pegando o excesso de produto, não. Eu venho molhando e venho aplicando em todo o cabelo. Quando você faz dessa maneira, você não está depositando tanto produto, tanto pó descolorante, então você tem uma maior segurança pra você conseguir clarear essa mechinha, né, ela chegar no fundo de clareamento sem a necessidade de repente de manchar essa raiz ou do pó subir, porque muitas vezes o que mancha é excesso, tá vendo? Eu fiz uma largura de dedinho, você vai deixar e você não vai aplicar na raiz. Por quê? Com esse um dedinho, conforme ele vai descolorindo, ele vai chegar próximo da raiz. Inclusive eu mostrei pra vocês uma técnica muito parecida, que é das mechas adicionais, e está no card acima, mostrando como que fica o cabelo desta maneira. E não dobre também, ó, as laterais, deixe ele aberto, como eu estou mostrando pra vocês. Já agora, eu vou falar pra vocês um erro muito comum que eu vejo em curso, e o pessoal manda pra mim, eu vejo, então agora já vou solucionar pra vocês. É o excesso de produto, tá vendo? Eu fiz mechas mais grossas, e vou aplicar como eu vejo muita gente aplicando, com excesso. Ah, porque eu quero clarear esse cabelo, custe o que custar, eu tenho que colocar bastante produto, o cabelo da minha cliente é difícil de clarear, então eu vou colocar bastante produto. Então tá vendo que eu tô exagerando mesmo, tá pessoal? Porque tem pessoas que fazem isso. Mas muitas vezes elas fazem isso porque não foram orientadas. Então o que acontece quando você faz um excesso de produtos? O papel pode vir a pesar, o pó descolorante pode subir na raiz, pode escorrer, enfim, tem várias possibilidades. Nesse caso, eu tô mostrando pra vocês que a lei da gravidade, nessa hora, ela vai atuar. Tá vendo? Eu tô puxando o papel devagar, olha como é que ele desliza. Isso que é um creme, tá? Quando é o pó descolorante, ele vai inflar, então o papel vai escorrer, e consequentemente vai manchar a raiz da sua cliente. E aí pessoal, gostou do vídeo? Mas gostou mesmo, amiguinhos? Então já se inscreva no canal, ative o sininho, dá o seu like, coloca no comentário, porque quando você dá o seu like, pessoal, o YouTube vê que você tá gostando dessas dicas. E aí, quando você ativa o sininho e dando o seu like, ele vai te levar os vídeos que nós colocamos diariamente aqui no canal. E é uma super dica, pessoal, você já perguntou muito pra mim, então tá aí o vídeo pra vocês poderem arrasar no salão. E, como eu sempre falo, esse canal aqui você entra top e sai expert. E me siga também no meu Instagram, não deixe de me seguir, que eu também coloco muitas dicas lá pra vocês, e vídeos também, ok? Então, beijo pra vocês, todos os meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!